Baiana que entra na roda, se fica parada, não canta no samba, não põe nem nada, não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, remexe, remexe, dando nas cadeiras, deixando a moçada com a lábora em boca A força baiana que entra no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate poma, ninguém abre a roda, ninguém grita, opa! Samba, Bahia, Senhor, mas a gente gosta quando uma baiana quer preteridinho, dizem-me embaixo Eu pire o seu linho, se sere o seu filho, eu te sou salvador Baiana que entra na samba, se fica parada, não canta no samba, não põe nem nada, não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, remexe, remexe, dando nas cadeiras, deixando a moçada com a mão na boca A força baiana que entra no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate poma, ninguém abre a roda, ninguém grita, opa! Samba, Bahia, Senhor, mas a gente gosta quando uma baiana quer preteridinho, dizem-me embaixo Eu pire o seu linho, se sere o seu filho, eu te sou salvador Eu até galera retiro o seu filho, eu te sou olvido, eu te sou oliva